Por que que vocês fez? Por que que vocês não fez ainda? Meu Deus, eu tô chorando, meu Deus do céu, descarrega a música triste que eu tô chorando. Deixa eu ver como é que tá... Ah, cês sabem agora que cês não deixaram, hein? Cinquenta mil likes e não se inscrever no canal pra ter um milhão de inscritos. Meu Deus. Meu Deus. Por que que vocês não fez? Meu sonho era isso aí, deixa um like e se inscrever no canal e ativar o sininho. Todo mundo não fez isso. Todo mundo. Ai, meu Deus. Meu sonho era ter um milhão, cinquenta mil inscritos ou um milhão de inscritos. E tem um... E... O quê? Cês têm que fazer isso. Deixar com um milhão de inscritos, né? E deixar cinquenta mil likes. Oh, gente, eu tô triste que vocês não fez isso, hein? Eu tô muito triste. Tchau. Ai, ai. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal